Agora vamos falar da vacinação contra a Covid-19 em Cuiabá. A repórter Nayana Bricá tem as informações sobre a imunização com a quarta dose da vacina e sobre quais grupos estão liberados para receber a chamada segunda dose de reforço. Vamos ver. Estou aqui no polo de imunização na Unique Beira Rio, em Cuiabá, porque a capital começou hoje a imunização contra a Covid-19 para pessoas acima dos 50 anos e também para os profissionais de saúde. A Patrícia Parrião é a coordenadora aqui do espaço, do polo de vacinação, e vai falar para a gente aqui como é que está funcionando, Patrícia? Pela manhã o movimento é maior, qual é o horário de vacinação aqui? Hoje pela manhã a procura foi bem grande, os profissionais da área da saúde vieram bastante, assim também como as pessoas de 50 anos acima. Nesse caso, a gente percebe que muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação a quem pode ou não tomar a vacina, porque está liberado para as pessoas imunossuprimidas e às vezes as pessoas confundem com aquelas que têm alguma comorbidade. As pessoas que possuem comorbidade, como hipertensão, diabetes, elas ainda não estão liberadas, está fazendo por faixa etária. As pessoas imunossuprimidas, que são aquelas que fazem tratamento para a CA, que fazem tratamento de diálise, que são transplantados, portadores de HIV e AIDS, para elas está liberada a quarta dose. Tem que ter uma diferença de quatro meses da dose anterior. Existe uma previsão já para abrir para mais pessoas, talvez pessoas acima dos 40 anos? Ainda não. A gente começou hoje a dose acima dos 50 anos e para os profissionais da área da saúde. Como é que está o estoque de imunizantes aqui em Cuiabá? A gente está usando umas doses remanescentes para usar, mas estamos aguardando novas doses. E qual é o horário de funcionamento tanto daqui desse polo de imunização quanto das outras das unidades de saúde? Das unidades de saúde funciona das 8 às 16h30 e aqui o polo de vacinação funciona de segunda a sábado das 8 às 16h30. E qual é o intervalo de tempo que o pessoal tem que respeitar para tomar essa segunda dose de reforço, também é muito conhecida como a quarta dose? Tem que ter quatro meses da dose anterior. Então, se você que tem acima dos 50 anos já tem quatro meses que tomou a terceira dose ou a primeira dose de reforço, você pode procurar aqui a Unique Beira Rio ou então qualquer unidade de saúde espalhada pela nossa capital. São mais de 40 unidades que tem o imunizante disponível. As imagens são de João Páscoa, com apoio de Francisco Borges, Naiana Bricá para o Cidade Alerta Mato Grosso.